Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos com a nossa Catequese Eucarística, do nosso Congresso Eucarístico Paroquial, dias dentro do dia 17 até o dia 22. Então, nesse sentido, nós entramos com o segundo episódio, com a segunda Catequese, tratando da primeira parte do texto base do nosso Congresso Eucarístico Nacional, ocorrido aqui na Arquidiocese de Campinas, na cidade de Campinas, em 2001, e que nós, 20 anos depois, como paróquia, nós estamos fazendo memória e, com isso, atualizando e renovando as nossas estruturas paroquiais à luz do novo plano de pastoral orgânico da nossa Arquidiocese, das diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil e do Magistério do Papa Francisco. Olhando aqui a primeira parte do nosso texto, nós vemos a Eucaristia missão, fonte da missão. Então, a convocação, primeiro começa, Jesus e a Eucaristia, a missão vista a partir do mandamento de Jesus, fazer isto em memória de mim. A Eucaristia, como fonte, impere-nos a essa caminhada bíblico-teológica da Eucaristia, que, ao percorrer da tradição bíblica, chega até nós como memória. Fazer isto em memória de mim. O fazer isto em memória de mim faz com que nós atualizemos, em nossas celebrações eucarísticas, o mistério de salvação, que se eterniza na história, no encontro da Igreja do Céu com a Igreja da Terra. A partir das duas mesas, como bem definiu o Conselho Vaticano II, a mesa da Eucaristia e a mesa da Palavra. A mesa da Palavra e a mesa da Eucaristia, como uma dimensão única do mesmo mistério de salvação. E, diante disso, é muito importante dizer que, a partir da realidade, do contexto, daquilo que o texto do Congresso traz para nós, temos uma prática profética de Jesus. que possui uma dimensão social, uma dimensão teológica, uma dimensão que nos impulsiona a um compromisso à vida, ao melhoramento da nossa sociedade, à atualização da Eucaristia. Diante disso, nós vemos que a Eucaristia e a Igreja, a missão como tarefa eclesial de serviço à comunhão. A Igreja é uma Igreja Eucarística, a nossa Igreja, porque a nossa Igreja acredita na presença real de Jesus. A Eucaristia é a expressão máxima da vida de Jesus Cristo, vida entregue na radicalidade do amor, na mais plena gratuidade e com o compromisso de tornar o mundo uma expressão desse amor. A fé na Eucaristia faz com que a Igreja, todas as vezes, em milhares de filhos e filhas, se atualizam no amor pascal de Jesus Cristo, derramada ao semelhante. Uma Igreja Eucarística é uma Igreja de mártires, por isso que a Igreja tem vários mártires, todos aqueles e aquelas que vertem o seu sangue em benefício da construção do Reino. O Reino de Deus que começa aqui e se conclui na eternidade, junto com Jesus e com todos aqueles e aquelas que já alcançaram a sua glória. A Eucaristia é, antes de tudo, força da caminhada do povo. Vem, Maria, vem. Vem ajudar o seu povo. Com Maria, a Eucaristia tem o seu grande respaldo, como seta, apontando-nos para uma Igreja cada vez mais nessa fé experiencial, nessa fé cada vez mais iluminada por esse grande manancial. Para o povo, na verdade, a Eucaristia é comunhão, assim como a missão é caminhada. Deste modo, a comunhão é a energia da vida. Fonte é o próprio Deus que se dá em alimento. A missão, por sua vez, é a caminhada de fé e dinamismo que se anuncia a boa nova no meio do povo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, em toda a primeira parte do texto do Congresso Eucarístico, traz para nós essa dimensão profética da Eucaristia. Essa dimensão também de uma Igreja que acredita na presença viva e real. não é símbolo, não é símbolo, não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma categoria filosófica, é o pão repartido que faz com que, como sacrifício, como memória, como atualização, faz com que eu e você passamos de uma realidade meramente filosófica, meramente teológica, para uma dimensão física, real, que faz com que eu e você alcancemos a vida eterna. Faz com que nós acreditemos que a nossa liturgia tem uma vida, uma vida própria, uma vida eucarística. Por isso, que é a fonte da missão, nessa primeira parte do texto, a Eucaristia é a fonte da missão, é aquilo que a gente anuncia, aquilo que a gente proclama como para os outros, o que a gente proclama? Jesus. E Jesus como? Na Eucaristia. Presença real de Jesus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, acreditemos, confiemos, a partir da nossa fé do batismo, a partir pela intercessão dos santos, da Virgem Maria, que a nossa fé, iluminada pela palavra, indica-nos como grande fonte da missão, a Eucaristia, que é aquilo que faz com que eu e você nos entendamos como uma igreja, uma igreja servidora, discípula e missionária de Jesus. Fiquem com Deus e um fraterno abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.